Ai meu Deus, minha cara tá dormindo. E a mão congelando. Tá ativando a sensibilidade do dente. Minha cara tá dormindo. Tá vermelha já. O tempo tá bem doido. Tocando no glaciar. E tá virando neve, a chuva. Espero que aqui sustente mais o vento forte. Começando mais um Vietinho Suaia. E hoje vamos subir ao Glaciar Marquiao. Tá um dia bem fechado e frio. Pois é, ó. Que a gente pegou hoje comparado ao Parque Nacional. Desceu, caiu muito a temperatura. Mas tá muito bom. Então hoje é de ir aqui no Serro Marcial. Fazer uma trilhazinha até o Glaciar Marcial. Encontrar gelo milenar. Aquele gelo que não derrete. Se tiver no teu drink, ó. É, eu só falo nessas coisas. E isso é o verão e o sué. Pois é, o clima dá essas cambiadas. Muda loucamente. Vai de um dia bem quente como ontem. Hoje, querem chover. E assim, fechado. Esse é o nosso guia que a gente conseguiu. A não levar. Eu tenho medo de você tentar ir muito alto. Porque aí a gente não consegue não. Vamos voar, não sei ver. Pra lá, é? Pra lá? Esse começo é bem subindo mesmo, hein. Pra essa terra. Que é uma montanha, rapaz. Que coisa. E o que temos? Hoje, é um clima que tá havendo um pouco chuvoso. O chão tá um pouco molhado, mas não tá tão escorregadinho. Mas tem que fazer cuidado. Que agora é tranquilo. Se não é tão lege. Só venha pra cá sabendo disso. O mínimo de preparo. E aqui, também tem os líquidos, que nem a gente viu lá no Parque Nacional, que só crescem em lugares onde o ar é 100% puro. E aí, também tem os líquidos. Que vai subindo direto, só como estrada. Que também é uma opção, mas hoje não era. Que a gente foi subindo por ela. Que visor é isso? A gente foi subindo por ela, mas aí o pessoal pegou e chamou. Fez não, 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 não. Pela trilha mesmo. Que foi esse caminho que a gente veio. Então sai aqui, termina pegando de novo a pista. E aqui continuou. E já se depara com isso. E é porque hoje é um dia chuvoso. E se depara com essa também. Meu irmão, e é a luta do tira-casaco, bota-casaco, bota-touca, tira-touca. Porque a pessoa vai andando, tá fazendo, vai esquentando, faz calor. Só que não dá pra ficar sem, porque tá chuviscando. Então eu também não quero ficar molhado. Aí tem que colocar. Aí bota o capuz, aí esquenta a orelha. Esquenta a cabeça, aí tira o capuz, fica molhando. E aí vai me molhar, pelo menos a cabeça. Vai esfriar, a cabeça é de gênero. E aí 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 Se considera normalmente difícil ele. Mas a dificuldade é exatamente essa. Por causa do terreno. Tem elevação, mas ele é muito bem definido. Então É um caminhozinho. É. Só que aí pelo Aquela do Serro Lopes em Bariloche, que tem o vídeo aqui. Ela é Tempo, o canto que você escala, assim. Pra você conseguir subir. E é considerado médio. Pois é. E aqui, pelo que eu soube, já vi. Não é chegar tanto. Mas Vai ter caminhos mais, assim. De pedras. Então De fato Pode ser considerado difícil. Mas Dá pra fazer. Até agora Tá tranquilo. Não é Daniel. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui a trilha, pode ver, ela só é seguir o caminho Não tem muito o que fazer Eu ainda uso o App All Trails Vou dar uma limpada aqui Eu ainda uso o App All Trails pra poder ajudar a ver as trilhas Direitinho pra tirar as dúvidas Obviamente sempre fazendo download antes Porque geralmente, principalmente aqui, as trilhas não tem sinal de celular Então precisa deixar tudo salvo, deixa tudo salvo antes E já dá pra ver, mas aqui tá bem claro Aqui vem, vai atravessar, aqui é a ponta Vai subir e além de tudo, segue o fluxo Quem resolveu representar agora foi o vento Dá pra ver o gelo dele Ai, gelou Eu acho que pelo barulho vocês vão estar sentindo Ativando a sensibilidade do dente Ah, tô aproveitando e tô compartilhando Não dá Ai, gelou Você, osLES, amGofort Não dá Eu preferir E aí Faz Ai, cara Pormas Teio Nas Algum desses glaciares que tem aqui, não sei nem a coisa, é a fonte e a baixíssimo de água e o suaia, não sei se é esse, mas se for a gente vai confirmar, ai meu Deus, minha cara, tá doente, e a mão congelando, aí eu até botei a máscara já porque tá cortando demais já o vento, frio na cara, mas é isso aí, o pior aqui vale a pena, demais. Nessa trilha só é seguindo essas marcações aqui que não tem erro, que aqui, vamos aproximar ali, vai seguindo elas que não tem erro, é só aguentar o clima. Aqui, pera aí, Aqui vai dar pra encontrar, tem marcações, dois caminhos, mas ali ó, dá pra ir por ali, tem outra marcação, que vai fazer isso aqui, e vir por aqui vai dar no mesmo, só que essa daqui é mais íngreme, aquela ali vai ser mais leve, aí só é escolher. Está ventando muito, aí a gente escolhe a leve. Toma hora. Eu acho que dá pra ver o suaia ali, quando não passa. Minha cara tá dormindo, minha mão também, tá vermelha já, deixa eu botar a luva, já já eu boto. Agora colocar a luva porque já tava demais na mão. Minha cara tá dormindo, minha mão também, tá vendo? Obrigada. Chegamos no luva, chá, Martial E, legal matters the way operate. mas também está muito legal este tempo assim. Com certeza a vista é outra com o tempo aberto, mas dá pra ter uma sensação também bem legal com o tempo assim. Estou procurando o Glaciar. Tem mais lá, vamos! Tem uma placa ali do Glaciar e a gente achava que era o nome do Glaciar, mas não. Peguei umas datas e é o nome de alguém que faleceu. E está virando neve, a chuva. E está virando neve, a chuva. Não sei. Não sei. A chuva. Não sei. Não sei. A chuva. Com certeza a chuva. A chuva. A chuva. O Curso. Foi. A CIDADE NO BRASIL Depois de neve e tudo mais, vamos começar a descida Essa trilha na chuva, nesse frio, vento, é um pouquinho mais complicado Mas só o verão aqui né, já que o chão como barco E o clima pra lá só faz esfriar, vento bem forte, tanto que a chuva virou neve lá Mas é isso, já estamos descendo e é uma trilha muito boa de se fazer E aqui na volta, a gente ao invés de dobrar ali, que era o caminho vir por aqui A gente tá vindo aqui pelo sendero del filo Que é outro caminho que vai dar direto aqui A gente resolveu fazer um freestyle Viu que tinha esse caminho e pegou ele Bonito também, espero que aqui sustente mais o vento forte Tá vindo cada vento cortante e tá uma coisa maluca Irmão, tá congelante Agora amenizou mais Mas a gente veio por ali E agora tá voltando por aqui Pois é, essa carinha de bosque daqui é porque é o sendero del bosque Tava trocando com o sendero del filo, é outro E dá até pra descer por ali e encontrar com ele Com essa outra trilha Essa daqui é bem passeando no bosque mesmo E foi até melhor porque acho que protegia a gente mais do frio, viu Porque tá... Olha E na ida é bom ir lá por baixo Porque você vai no meio do vale Entre as montanhas e no fim você consegue já enxergar o Glaciar Martial Que é o seu objetivo aqui E na volta pelo bosque, por azar, foi bem legal Pois é Ai ai que tá tudo encharcado aqui Vamos embora E a gente pegou um remis até a casa de T, o café que tem ali E de lá a gente começou a trilha Mas tem gente que começa, já sobe tudo a pé Desde a estrada até chegar na trilha Eu não sei se a gente já explicou Mas remis é como se fosse um taxi Só que você pode agendar pelo whatsapp ou ligando Ai eles vão me buscar e gravar onde você quiser É comum por aqui Burushwaia, Bariloche, esses cantos Em Bariloche a gente não pegou É, não deu bom quando a gente foi impedir É, tava demorando muito Mas aqui em Ushwaia tem dado certo pra fazer tudo Inclusive saindo, alguns passeios saindo mais em conta Pra você, é, fazer com o remis do que você fazer com a excursão Aqui supostamente é uma aerocitia Que até a moça do remis perguntou A aerocitia quando, é, falou pra confirmar o destino Meu Deus, minha mão Tá dormindo E aí é essa aerocitia aqui Eu não sei se ela ainda funciona em outras épocas Ou se é uma aerocitia desativada Agora sim, molhou tudo Se antes eu tava na dúvida se tinha molhado a bota Agora eu tenho certeza É, era pra ter ido pelo outro canto ali A gente apostou errado E finalizando Esse sendeiro do glaciar Marcial O cerro Marcial Marcial E pronto Então o glaciar daqui virou também glaciar Marcial Então finalizando depois ainda sentindo muito vento Acho que minha mão aqui Tá doida pra congelar A luva só faz ficar ensopada Não fala nada Pé ensopado Só sobrou Só sobrou Acho que a perna tá seca Só a calça que segurou Não E também o casaco Mas Tô com vontade de tomar um vinho e comer uma carne Tá gigante Meu Deus do céu Meu Deus E tá bom Foi lá Gracias, glaciar Marcial Gracias, glaciar Sai Tchau Tchau